Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de dica de Python, certo? E nesse vídeo a gente vai falar sobre como ler um arquivo linha a linha, beleza? Para imprimir ele, o conteúdo dele, no próprio terminal, certo? Então, como é que a gente pode fazer isso com o Python que a gente vai ver nesse vídeo de hoje? Eu sou o Matheus, tu tá no canal Hora de Codar, se tu gostar do conteúdo, por favor, se inscreva no canal E também fica à vontade para deixar o teu comentário sobre o próximo conteúdo que tu quer ver aqui E também dá uma olhada nos links na descrição que tu vai encontrar os nossos cursos, blog e redes sociais Então, como tu pode ver aqui, a playlist é grande, tem mais de 20 vídeos com esse, né? E a gente basicamente resolve um pequeno problema a cada vídeo Então a ideia aqui é eu ter um arquivo que vai executar o Python E ter um outro arquivo que vai ter um conteúdo em linhas, certo? Então eu vou colocar assim, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4 Então a ideia é que o arquivo tenha várias linhas e a gente queira ler todas elas a partir do Python Então, primeiramente a gente vai ter que abrir o arquivo Então, widthopen, eu vou passar o nome dele, arquivo.txt E eu vou chamar ele de f para poder trabalhar aqui nele no método, na execução de width E aqui dentro do width eu vou ler todas as linhas do arquivo E vou colocar elas em uma variável content Então isso aqui basicamente vai criar uma lista, um array Aplicando esse método readlines para o f Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma lista, ok? Só que ela não vai estar completa Porque ela vai pegar a quebra de linha também do arquivo Então, vejam o resultado até esse momento aqui Então eu vou ter aqui esse barra n Então aqui está quase pronta a nossa solução A gente conseguiu ler todas as linhas do arquivo Eu basicamente consegui extrair elas em um array, certo? Porém, esse caractere especial aqui não é interessante Então como é que a gente pode eliminar ele Para que fique a linha limpa em cada elemento da lista do array? Vou basicamente igualar a nossa variável de novo Agora há um loop for, certo? Onde eu vou dar um strip Em os caracteres que tem em barra n Então eu vou apagar aquele caractere especial Que é responsável pela quebra de linha Que pode acontecer em alguns arquivos Fazendo aí um for x em content Então vou pegar cada um dos elementos E vou aplicar o strip neles Consequentemente eu vou ter O arquivo, né? Agora sim, de forma limpa Na minha lista Então eu poderia fazer um loop normal Para poder exibir cada uma das linhas aqui No nosso terminal, por exemplo Então for line in content Print line E aí eu consigo imprimir cada uma das linhas do meu arquivo Então eu transferi um arquivo txt para um array Ali com o nosso read lines Mas devido às quebras de linha Ele pode gerar esse caractere especial Ou até outros, né? A gente tem que ficar sempre atento Ao que gera no conteúdo Após esse método aqui de read lines Mas posteriormente a isso A gente basicamente pode já utilizar o nosso array limpo Da forma que eu fiz Imprimindo com o for E exibindo o conteúdo dele linha a linha Então com esse pequeno snippet de código A gente chega no nosso resultado final Que era ler um arquivo linha a linha Com Python Beleza, galera? Então se gostaram do conteúdo Por favor se inscreva aqui no canal Super importante para mim Também dá uma olhada na descrição Aqui desse vídeo Que vai ter os links importantes Como os nossos cursos Blog e também redes sociais Por hoje é isso Vou ficando por aqui E te espero no próximo vídeo Valeu!